Bom, em Mycobacterium lepre, não há muitos estudos em Mycobacterium lepre devido ao fato de ser uma doença de terceiro mundo, mas quando você estuda, o organismo in vitro não cresce em cultura. Mycobacterium tuberculosis, como eu disse, cresce em laboratório bem vagarosamente. Esse aqui não cresce de jeito nenhum, não conseguimos crescer em cultura. Em vivo, no organismo, ele cresce em baixas temperaturas e há duas coisas para se notar. Inicialmente, foi reconhecido que ele cresce em armadilho. O armadilho é um modelo animal de escolha para se estudar tuberculose. Como vocês sabem, armadilhos são animais dos Estados Unidos. Vocês encontram em lugares como Texas, em outros lugares vocês não encontram frequentemente uma população muito grande, mas dá para ver esses animais naturalmente infectados por M. tuberculose. Então, você consegue pegar tuberculose em um ambiente selvagem. Na Inglaterra, o animal que costumava transmitir eram os texugos. Em um certo ponto, houve sugestões de banir a população de texugos, mas é extremo matar toda a população desses animais nesse país. Eles são coisinhas bonitinhas, mas, de qualquer forma, eles também crescem em patinhas de ratos. E a razão pela qual ele cresce no armadilho é que eles têm a temperatura corporal mais baixa do que os outros animais. Então, essa é a razão pela qual é assumido que cresçam melhor em armadilhos do que em outros animais. A pata do rato, como dissemos, em lepra, a pele tem uma temperatura mais baixa que dentro do corpo. Então, foi encontrado esses organismos crescendo na pata do rato e é certamente mais barato trabalhar com ratos do que com armadilhos. Então, a pata do rato é particularmente preferível quando se desenvolvem novas vacinas, antibióticos, etc. Isso tem acontecido muito na indústria farmacêutica, mas não muito em laboratórios acadêmicos que não tendem a desenvolver antibióticos.